Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dadá Mitingel, eu sou a criadora do grupo As Influencers, que é um grupo aqui de Porto Alegre, da minha cidade. Nós somos gaúchas e criamos a Casa das Influencers, que acontece uma vez por ano, para ativação de marcas. Na primeira casa, com um mês de antecedência, nós conseguimos, então, 25 marcas, dentre essas 25, duas multinacionais. Foi um sucesso, nós atingimos mais de 7 milhões em apenas uma rede social. O grupo das Influencers, então, é composto de micro e macro influenciadoras, pensando justamente no alcance e no engajamento. Mas vamos ao que interessa, chega de falar de mim, e me diz uma coisa, você sabe o que significa o termo Digital Influencer? Influenciador é alguém que possui uma audiência que o segue e o acompanha nas redes sociais através do conteúdo que ele produz. São pessoas suficientemente relevantes a ponto de impactar o comportamento e as escolhas das pessoas que o seguem. Você, inicialmente, vai precisar saber que precisa ter muito mais do que vontade de criar conteúdo para a internet. Você vai precisar investir o seu tempo e o seu dinheiro para que as coisas, no futuro, dêem certo. Muitas vezes, os seus amigos não vão entender o porquê você vai ficar em casa no sábado à noite, alimentando as suas redes sociais e criando conteúdo exclusivo para elas, sem ganhar nem um centavo, nem mesmo reconhecimento, inicialmente. Mas me conta, você quer trabalhar com as redes sociais? Você já tem redes sociais e já trabalha com elas? Você tem blog? Tem o domínio do seu blog? Se você não tem, compre urgentemente. Custa bem barato e ninguém vai levar você a sério, nenhuma empresa, se você não tem o domínio do blog que escreve. Você tem Instagram? YouTube? Facebook? E o Twitter? Agora me conta mais uma coisinha. Você já é pessoa jurídica? Para você ter qualquer trabalho no meio digital, ou se você é autônomo e você precisa receber pelo serviço que está oferecendo para o seu cliente, você precisa ter CNPJ e emitir nota fiscal. Lembre-se, algumas empresas não aceitam o MEI, e sim o ME. Informe-se no Sebrae da sua cidade ou pelo Sebrae na internet. Agora eu vou te falar sobre a pirâmide dos influenciadores. Tu já tinha ouvido falar nesse termo, pirâmide de influenciadores digitais? Os influenciadores, então, são classificados numa pirâmide de acordo com a quantidade de seguidores que eles possuem em uma rede social. Até 1 mil seguidor, ele é classificado como everyday ou influenciador do dia-a-dia. De 1 mil a 10 mil, você é classificado como nano-influencer. De 10 mil a 100 mil, você é classificado como micro-influencer. De 100 mil a 500 mil, você é classificado como macro-influencer. De 500 mil a 1 milhão, você é classificado como mega-influencer. Quando tu chega a 1 milhão, meu amor, pode estourar a champanhe que tu é classificado como uma celebridade. Mas eu falei, 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 e eu não te disse o que significa isso aí, né? Então anota, papel e caneta na mão. O Everyday Influencer não se consideram influenciadores digitais. Não monetizam as suas redes, contudo, eles estão muito próximos dos seus seguidores, que são basicamente familiares, amigos e colegas de trabalho. O nano-influencer se assemelha muito com o Everyday Influencer, mas com um pouquinho mais de notoriedade. São caracterizados pela alta confiança do seu público, mas ainda tem baixo alcance. Já o micro-influenciador possui um nicho específico e são profundamente conectados com os seus seguidores. Tipicamente tem baixo alcance, mas são altamente relevantes. E muitos começam a se destacar por criarem conteúdo de qualidade. Já os macro-influenciadores são influenciadores que alcançaram um patamar maior no nicho em que atuam. Começaram a perceber o maior destaque no alcance das publicações, porém com uma redução proporcional ao nível de engajamento. Mega-influenciadores têm notoriedade no conteúdo que produzem e começaram a ter maior visibilidade em eventos e ações cross-mídia. Provavelmente já utilizam a influência que têm como fonte de renda. Já as celebridades. As celebridades possuem uma audiência massiva, são compostas basicamente por personalidade na TV, youtubers de sucesso, jogadores, enfim, pessoas reconhecidas pela sociedade. Lembre-se, as pessoas se conectam por uma causa e não por você inicialmente. Não se preocupe em apressar as coisas e acabar cometendo erros no meio do caminho, como comprar seguidores. Hoje em dia as empresas têm como ver quem compra o seguidor. É muito importante você passar por todas as etapas da pirâmide. Você tem interesse em saber mais sobre o meio digital? Então eu vou te apresentar os meus cursos online. Eles vão te esclarecer muitas dúvidas sobre o universo digital. E ele foi feito todo em módulos. Sim, você pode escolher o módulo que mais te interessa e comprar esse módulo. Os preços variam, mas eles são bem baratos, bem em conta e tem custos a partir de R$10,00. Eu espero que vocês gostem e eu te desejo muito sucesso!